Usurpadora, último capítulo, Paulina desistiu do casamento com Edmundo. Me perdoe Edmundo, mas não posso enganar você. A notícia chega até Carlos Daniel. Paulina não se casou com o advogado. Que se enche de esperança. Você se casa comigo, Paulina? A Usurpadora, último capítulo, hoje, logo após Tiquititas. E hoje estreia O Privilégio. Você não pode perder o último capítulo da minha novela. Você vai ver que fim teve a perversa Helena. O beijo de Dani e Martim. O casamento de Henrique e Natália. E um super show com Dani e toda a turminha. Você não pode perder o último capítulo da minha novela. O Diário de Daniela. Último capítulo, hoje, sete da noite. Sigo te amando. Quatro horas. Os momentos decisivos do último capítulo da novela que marcou as suas tardes. Será que alguém é capaz de deter Inácio Aguirre? Sigo te amando. Quatro horas. E logo após estreia, Maria Isabel. O Teu Amor. Último capítulo. O Teu Amor. A tentacional Preciosa. Não perca o último capítulo de Preciosa. Amanhã, cinco e meia, na tarde de amor. E amanhã estreia O Privilégio de Amar. Abraça-me muito forte. Último capítulo. Carlos Manuel e Maria do Carmo serão felizes? Frederico acabará com a vida de Cristina. Abraça-me muito forte. Hoje, quinze para sete da noite. Vamos descobrir as surpresas que o destino reserva para todos no final desta emocionante história. Último capítulo de Manancial. Amanhã, seis da tarde. Em segunda, dia 24, sete da noite. Estreia Primeiro Amor. A mil por hora. Hoje, sete da noite. Tem mais surpresa. Helena torce pela recuperação de José. E uma presença muito estranha pode ser uma grande ameaça. Rosana! Fortes emoções no último capítulo de Amigas e Rivais. E em seguida, Primeiro Amor, a mil por hora. Estreia hoje, logo após o último capítulo de Amigas e Rivais. Aqui, no SBT. Ruby escreveu seu destino. Dizem que ninguém é castigado sem motivo. Eu vou superar tudo isso que aconteceu. E vou fazer com que todos se arrependam. O ódio envenena seu coração. Não tem ninguém tão bonita como eu. E eu vou ser a mesma de sempre. E a maldade não vai ter fim no último capítulo de Vubi. Nesta sexta, logo após o programa do Ratinho. Nesta segunda, essa turminha conquistou o Brasil. Agora você vai viver e acompanhar grandes momentos de romance. Eu te amo, Nick. Surpresa. Queremos que você venha morar com a gente. Revelação. Sua nova família veio te buscar. E de muita emoção. Manoel, eu te adoro. Mas eu sei que você vai ser muito mais feliz tendo mãe e pai do que comigo. Tique Ditas 2008. Último capítulo. Nesta segunda, seis da tarde, no SBT. A primeira parte do meu plano saiu perfeita. Agora eu só tenho que falar com Santiago para ele saber que comigo não se brinca, né? Começam as ameaças. Quero que você me pague tudo o que você me fez. A criminosa ervescoberta. Olhida! Olhida! E tem início uma perigosa perseguição. São as fortes emoções do último capítulo de As Contas Não Vão ao Céu. Hoje, quatro da tarde, no SBT. Fortes emoções, grandes surpresas e velações. Não perca o último capítulo de Gama Leões, da Figa Pouco, no SBT. Terça, três e meia da tarde. Momentos inesquecíveis dessa história que está mexendo com o seu coração. Não perca as emoções do último capítulo. Cuidado com o anjo. Nesta sexta... Vamos te esperar até você sair daqui. Chega ao fim essa história que mexeu com o seu coração. Eu vou ficar bem. O que o destino reservou para cada um deles. Vamos esperar para ver a sua pena, Plo Plo. Último capítulo de... Salvinho! Por ela, sou Eva. Nesta sexta, quatro da tarde, no SBT. E nesta segunda, às quatro da tarde, estreia... Meu Pecado. As emoções finais são as mais intensas. Ela levou o meu filho, Naná. Me diz onde ele está, Naná. Onde é que ele está? Último capítulo de... Meu Pecado. Nesta sexta, após sortilégio, no SBT. O acerto de contas. Me mata se for deixar a minha família em paz com isso. As emoções do último capítulo. Agora chegou a sua hora. Sortilégio. Nesta sexta, após coração indomável, no SBT. Cada dia me convenço mais de que não posso viver sem você. Chega ao fim a história de amor que conquistou o Brasil. Último capítulo de Coração Indomável. Nesta sexta, após Tereza, no SBT. Valentina e José Miguel. Enfim, encontram a felicidade. Quero ser sua esposa para toda a vida. A união de um casal que superou todas as barreiras. Pode beijar a noiva. Mas um fantasma do passado pode acabar com o sonho. Você me roubou o que eu mais amava. E não vai desfrutar desse amor. Fortes emoções no último capítulo de... A Dona. Nesta sexta, após meu coração é teu, no SBT. Destruiu corações. Destruiu sentimentos. Conseguiu o que sempre sonhou. Eu sou a melhorária. Mas, a que custo? Seu castigo vai ser ficar igual a mim. Com dinheiro e sem amor. O final mais esperado. O último capítulo de... Tereza. Nesta segunda, após Abismo de Paixão, no SBT. Isabela não desiste das maldades. Como vão sofrer aqueles moleques quando souberem que te transformei em sabão. O sete desapareceu. E para salvar esse amigão. Sou eu quem tem o amado cachorrinho em meu poder. Eles farão de tudo. Precisamos da ajuda do tio Diego para o plano contra a bruxa. O mal é que vai vencer. Último capítulo de... Meu coração é teu. Nesta segunda, seis e quinze da tarde, no SBT. No fim das contas... É como se repetissem a mesma história. A fuga do povoado, o acidente, a chuva. Os caminhos foram traçados. Eu tive que detê-los. Olha só como você terminou o caminho. É forte. É emocionante. É imperdível. Onde está o Damião? Encontramos ele amarrado a uns explosivos. É o último capítulo de... Abismo de Paixão. Nesta segunda, quinze para seis da tarde, no SBT. Muita emoção nesse grande momento. Vitor Manuel, te entregamos nossa filha. É o último capítulo de... Mar de Amor. Nesta segunda, quatro e quinze da tarde, no SBT. O final se aproxima. Haja o que houver. Eu quero que seja forte. Não quer cumprimentar a sua filha? Os destinos são traçados. Este tribunal dará seu voto e vai ditar a sentença. O perigo é real. Como está minha princesa? Não, não se aproxime. E as emoções são mais fortes. Eu estou muito arrependido. É o último capítulo de... Lágrimas de Amor. Nesta sexta, cinco e meia da tarde, no SBT. Esperança, surpresas e fortes emoções. Os momentos finais de uma história que mexeu com o seu coração. Último capítulo de... A Gata. Nesta segunda, após o que a vida me roubou no SBT. Sara paga por todos os seus crimes. Olha a estrelinha da televisão. Continua tão metida como no dia que chegou. E corre um grande perigo. E o que eu digo? Eu cumpro, princesa. Muitas revelações. Porque eu sou sua filha, bandida. Fortes emoções no último capítulo de... Querida Inimiga. Nesta sexta, cinco e meia da tarde, no SBT. As marcas do rescate podem ficar para sempre. Encontramos dois corpos e parece que estão mortos. Fortes emoções no último capítulo de... O que a vida me roubou. Nesta segunda, após um caminho para o destino no SBT. Vocês acreditam que eu vou estudar na Europa? Fernanda trilhou o seu caminho para a felicidade. Quero te pedir novamente que seja minha esposa. E com o amor mais puro, conquistou o coração de todos. Te amo, papai. Nesta segunda, após amanhã é para sempre. Eu recebo você, Fernanda, para caminhar junto a você pelo resto da vida. Você não pode perder as emoções do último capítulo de... Um caminho para o destino. O Artemio não vai parar até cumprir a palavra dele. Eu não quero que o Eduardo morra. O coração não falha. O que quero? O que quero aqui? Só estou cumprindo ordens. A vida de Eduardo está em perigo. As possibilidades de que o Eduardo se salve são muito poucas. Porque eu tenho a sensação de que não vou ver mais o Eduardo. Nesta sexta, seis e meia da tarde. O Eduardo já foi e não se despediu de mim. Fortes emoções no último capítulo de... Amanhã é para sempre. E nesta segunda, tem a volta de Carrozel. Com o seu plano, logo você e eu vamos iniciar uma nova vida. Longe. Nem sempre tudo sai como planejado. Pedimos como pena setenta anos de prisão. Tudo o que dizem são calúnias. Malditos! Malditos! Nesta sexta, quinze para seis da tarde. As surpresas também podem ser muito boas. Vai, eu quero ir dançar. Surpreenda-se com o último capítulo de... Que pobres tão ricos. Já tomei uma decisão. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Vai pegar o dinheiro. Enquanto isso, eu vou botar fogo na fazenda. O que você está fazendo aqui, seu infeliz? Quieto aí! Parado aí! Parados os dois! Nesta terça, seis da tarde. O escritório do meu pai está pegando fogo. E a tia 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 está lá dentro. Ai, meu Deus! Minha filha! Fortes emoções no último capítulo de... A que não podia amar. Então nós vamos brindar ao... Amor e a felicidade! Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. O grande dia chegou. Mas... Que coisa estranha, amiga. Porque a Beth ainda não chegou. Será que aconteceu alguma coisa? Eu acho que a Beth mudou de ideia e vai deixar ele plantar. Não diga isso! Ainda tem muita emoção no último capítulo. Nesta terça, às sete horas. Beth é feia em Nova York. Eu sou a... Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Marina. Renata. Cuide das minhas filhas. Sei perfeitamente o que está acontecendo. Por isso, eu estou entregando elas para você. Para que você cuide delas. Mas nós vamos cuidar juntas. Nós vamos cuidar. Não. Mais uma vez. Não, Marina. O destino surpreende Jerônimo e Renata. No último capítulo de... Quando me apaixono. Estão todos prontos? Sua novela da tarde está chegando ao fim. Precisamos falar sobre um assunto muito importante. Se depender de Bernarda. A suspeita está tentando escapar. A maldade não será punida. E a raiva de Helena pode acabar com toda a felicidade. Maldita! Nesta terça, cinco e quinze da tarde. Você vai morrer! É o último capítulo de... Triunfo do Amor. A polícia demorou seis anos para encontrar o paradeiro de Aníbal Balvanera. Você fugiu como um covarde. Mas nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Agora vai pagar por todo o mal que nós fiz. A justiça se faz no capítulo final dessa intensa aventura. Cheia de desafios. O nosso amor é tão grande. Graças a ele, conseguimos superar todos os obstáculos. Nesta quarta, 15 para 7. Nesta história, triunfaram os amores verdadeiros. Um final. Feliz? Você aceita? Não. O que você quer, Paola? Quero tudo o que está dentro do cofre. O mais importante é que se afaste da minha família já. A última armadilha. Sobe. Fica à minha altura. O último capítulo. Acreditou tanto na história que realmente pensa que o Carlos é seu marido. Que meus filhos são seus filhos. E que a minha vida é sua. Nesta sexta, nove e meia da noite. A Usurpadora. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. A vida é feita de escolhas. Uns agem por paixão. Eu te amo. Outros, por ambição. Ou por amor. Todos têm o direito de escolher. E a obrigação de aceitar as consequências. Nesta quarta, 15 para 7. Viva as últimas emoções de... Juntos. Os três. Te dou a vida. Me sigam, me sigam, me sigam. Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Meu amor, vamos esquecer o que passou. Vamos começar do zero. Não, a nossa relação é única. Não tem igual, Alice. E merece ser vivida. Com eles, vivemos as mais intensas emoções. Traitores. E nesta sexta, 15 para 7. Uma linda história se encerra. No último capítulo de... Se nos deixam. Talvez isso te ajude a encontrar as respostas que procura. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Um brinde a Francisca. Agora preciso que vá preparando outro velório. Mas agora quem vai ser o defunto? A minha esposa, Carmelo. A minha Letícia. Nesta segunda, 15 para 7. Agora sim você vai me pagar tudo o que você me quer. É o último capítulo de... A Desalmada. E aí E aí